Já pensou em misturar Fortnite com corrida? Então, o Fortnite pensou do mesmo jeito, porque ele lançou um novo modo onde você pode fazer uma corrida, exatamente. Quem será o primeiro a chegar? Só que antes disso, se você for comprar qualquer item na loja do Fortnite ou qualquer coisa na loja de itens, clica em. Vai lá e usa o código Joãozinho, tudo maiúsculo, o código de apoiador Joãozinho, maiúsculo, minúsculo, tanto faz, com o zero no lugar do outro lá no final. Fechou? E rapaziada, já tô aqui com o meu capacete, e vamos embora. Crack, crack. Vou lá fazer esse barulho, porque o mundo não está. Tá, vamos lá. O mais rápido vence. Ah, beleza. O que importa é a gente ir mais lá pra perto da linha de chegada. Se a linha de chegada é aqui, então o correto seria a gente vir pra cá. É verdade. Por que eu vou explicar isso pra vocês? Porque quanto mais longe você vai, mais desse dinheirinho aparece, tá ligado? Então, por exemplo, ó, já tem um ali. Eu já vou pegar e já vou indo. Ai, tem um maluco chegando aqui, ó. Ah, mentira que ele vai roubar o negócio dele. Ah, beleza. Trouxa. Vamos derrubar o negócio aqui. Caramba, mano. Falta arma. Tinha que ter mais coisas pra se locomover. Se bem que se você pega o negócio pra se locomover, você se locomove muito, tipo, muito mais fácil. Então, só pela minha tática que eu já descobri que o negócio é ir mais lá pro final primeiro, tá ligado? Então, quanto mais perto da linha de chegada você vai, melhor. Ero, 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 Ero. Ah, é vales. Não é dinheiro. Então, é vales. A gente precisa pegar esses valesinho aqui. Tipo, os vales da fábrica Dior de chocolate. Aí, falei errado. Desculpinha. Peguei um nomás. Vou derrubar esse daqui. Será que eu derrubo? Vamos derrubar. Vamos tentar. Aí, deu só um tirinho. Foi meu parceiro? Se não foi, obrigado. Pronto. Vai, me mata aí. Me mata aí. Vai. Mano, me mata. Obrigado. Um sacrifício pra levar uma kill no pai, mano. Vou cair em cima da árvore e vou pegar esse daqui, mano. Vai, me derrota. Mano, eu não entendi que o negócio é morrer. Ficar matando, você só tá perdendo tempo. Então, fi, já vai indo lá pro final. Os caras ficam se matando aqui igual louco, mano. Esse daqui não leva pra frente, não. Ó, já pega mais um. Eu acredito que nesse daqui eu já tô melhor do que o outro. Agora o negócio é, eu pego o carro, x, já era, meu parceiro. Ah, o cara do meu time vazou. Me deixou sozinho. Ah, não. Ele tava morto. Achei que ele tinha quitado. Tentado. Vamos lá. Vamos embora de carro. Ih, tem pouca gasolina. Dá nada não, meu chegado. Dá nada não. Só de ter isso daqui já é o suficiente. Quebra. Beleza, cai aí. É. Eu tenho que tirar o carro. Sai. Nossa, mano. Eu tinha conseguido colocar. Pronto, beleza. Agora é só chegar. Taca ali e pau nesse carrinho, Joãozinho. Acabou a gasolina. Taca ali e pau nesse carrinho, Joãozinho. Beleza. Ah, então a gente vai pegar outro carro. Calma aí, será que compensa ir a dano? Acho que eu pensei nadando, parça. Vamos embora nadando. Vamos no nado. Vamos de barquinho, filho. Vamos embora. Eu acho que já tem uma equipe que tá quase chegando. Ah, tudo aqui tem combustível, mano. Ah, beleza. Tudo tem combustível até o barco. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos ver o que tem pra cá. Vai, se a corrida eu não perco, meu parceiro. Ah, os caras já chegaram, velho. Vamos nadandinho. Vamos, João. Corre. Ah, os caras vão chegar primeiro que a gente, velho. Nossa, o cara já tá praticamente na linha de chegada. Ai, meu parceiro, nem pra me ajudar. Será que os dois que tem que cruzar a linha de chegada, tipo assim, não pode ser só um, não? Vamos ver o que tem aqui. Ai, eu pego isso daqui só agora. Ah, os caras ficam em segundo. Tã-tã-tã. Ah, chegamos. Terceiro vai chegar. Ai, papai, mano. Não sei, não sei opinar. Não sei se eu gostei. Mas, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like comigo junto até o próximo canal. Valeu, tchau e valeu. Tchau. 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 Tchau.